Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo assim aparecendo Minha vida tá uma correria, algumas amigas me perguntaram Se eu estou bem, eu estou bem, só não tô tendo tempo Eu tô com um projetinho com meu filho, né? A gente tá trabalhando junto e eu não tô tendo muito tempo de gravar vídeo Eu até tô fazendo umas encomendas Quando dá tempo eu gravo, né? Mas tenho que editar alguns vídeos que eu não editei E quando gravo também, só aparece minha mão, né? Não tô aparecendo muito porque eu não tenho tempo de ficar me arrumando E gosto de vir aqui, né? Pra gravar vídeo assim Pelo menos dando um tapinha no visual Pra ela ficar com aquela cara de requeenguela Como diz minha amiga Ivane do canal Moreno e Seus Filhotes, né? Porque, né gente, também não dá pra ficar também toda desbilinguida aqui, né? Tem que pelo menos dar um tapinha aqui, passar um batonzinho E às vezes eu tô na correria e não consigo Então, alguns vídeos estão aparecendo só minha mãozinha ali Pra me dar algumas dicas Mas também fica um período bem grande sem gravar E quando gravo eu não consigo editar Mas estou aqui hoje pra dar uma diquinha pra vocês De decoração de festa Gastando muito pouquinho E eu espero que vocês gostem Galera, quem me acompanha sabe que eu adoro fazer comemorações, viu gente? Acho que comemorar é vida É muito importante Mas a gente não pode ficar gastando dinheiro, né? Então, se a gente puder economizar Fazer alguma coisa com reciclagem Usando o que a gente tem É melhor ainda Então eu vou trazer dois temas pra vocês Usando materiais super baratinhos Que vocês não vão gastar quase nada Tenho certeza que vocês vão gostar Ó galera, eu comecei a fazer esse trabalhinho assim Eu faço desenho no papel, tá? E depois eu passei aqui Pra esse papelão aqui, tá? Esse aqui, no caso Eu fiz os olhinhos Fiz tudo Porque eu fiz também outro trabalhinho com ele No caso da bailarina, tá vendo? Eu fiz só a silhueta Fiz a mão livre E se vocês não souberem desenhar Não tem problema Coloca o papel na frente do computador Na tela do computador E passa bem de leve o lápis Pra poder fazer o contorno do desenho, tá? Aí depois passa aqui, ó Pro papelão Esse aqui ficou exatamente igual Esse aqui eu aumentei um pouquinho Que eu achei que ela tava muito pequenininha aqui Então eu fiz assim Agora eu vou cortar Galera, ó Eu cortei, tá? Mas eu peguei uma caixa com estampa Eu não percebi isso Então o certo Quando você pegar uma caixa Que tem algum escrito Com uma estampa É você fazer a parte de caneta, né? O molde Nessa parte aqui Porque quando você cortar Aqui não vai ficar aparecendo a caneta Tá vendo? A minha ficou aparecendo Então eu acho que eu vou ter que fazer aqui, ó Em volta Com uma canetinha marrom ou preta Pra poder esconder O contorno, né? Pra poder esconder a caneta aqui Ó, gente Tá vendo? Eu passei a canetinha preta Pra esconder a caneta E pra dar um realce Ó, galera Eu cortei uma tirinha de TNT Coloquei na cintura da bailarina Ó, ficou desse jeitinho aqui, ó Tá? Ó, galera No ursinho Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó Uma fitinha Aqui como se fosse uma gravatinha Ó, galera Uma coisa que o pessoal tá usando bastante É pallet Pra colocar em painel de festa Esse pallet aqui, meu Tá vendo? Ele tá até quebradinho Ele é pequeno Eu achei ele na rua Eu tava indo pro trabalho Aí dentro do ônibus Eu avistei Né? Esse pallet Era pertinho do meu trabalho Então eu desci no meu trabalho Deixei a bolsa E corri lá na calçada Pra poder pegar Tá vendo, ó? Aí é só passar um verniz Porque o meu tá no tempo Né? Então eu vou passar um verniz Porque eu pretendo colocar mais plantas Mas ele também pode ser usado Pras festas Pra painel de festa Ó, a mesinha que eu uso Pra fazer decoração Muitas vezes É essa pequenininha aqui de plástico Ela tá bem velhinha, gente Porque eu faço artesanato nela Eu e meu marido Tá até queimadinha Tá vendo? Mas não tem problema Você lavou Ficou limpinha Aí você vai colocar um tênis em cima Uma toalha que você tenha Pronto Já deu o charme Pra você poder usar, né? Pra sua decoração Pra o que você quiser Galera, como painel Eu tô usando muito essas banderolas Feitas de papel sulfite Tá aí, barbante, ó Pode também colocar uma fitinha Em vez de barbante Ou até linha de pesca Tá vendo? É feito de sulfite Eu cortei um triângulo Se você não tiver sulfite em casa Mas tiver um caderno de desenho Pode arrancar a folha Aí você corta aquele picote A parte do picote Aí vai fazer isso aqui, ó Tá vendo? Dobra Coloca aqui uma fitinha Aqui, ó Tá vendo? A adesiva Um durex E passa o barbante Dentro Uma coisa também Que vocês podem usar Como painel de festa Essas lousas Tá vendo? Agora eu tô usando Como quadro na minha casa Mas eu já usei Em vários temas de festa Fica muito legal Galera, se vocês não tiverem Um pallet Ou uma lousa assim Não tem problema Vocês colocam aquelas bandeirinhas Na parede Como eu já fiz várias vezes Também dá certo Ó, eu vou fazer um vazinho Tá vendo? Usando o fundo De uma garrafa pet E um pedacinho Tá vendo aqui, ó De isopor Que eu vou colocar dentro Da garrafa pet Pra poder segurar Os meus personagens Vocês podem usar Em tudo que é festa Que vocês resolverem fazer Gente Qualquer tema Dá pra fazer esse vazinho Eu vou usar esse vazinho TNT E esse pedacinho de isopor Isopor Vocês não precisam comprar Quando a gente compra Algum eletrodoméstico Costuma vir um isopor, sabe? Pra poder proteger Aquele isopor Eu guardo Sabe? Uns pedacinhos Pra poder usar Desse jeito aqui Nas decorações Ó, galera Pra fazer o vazinho Eu peguei um pedaço De TNT Tá vendo? A garrafa pet, ó E eu vou colocar Tá vendo? Esse TNT aqui Dentro Da garrafa Tá? Pra forrar todinho O nosso vazinho Ó, gente Tá vendo? Eu coloquei dentro, ó Fica desse jeitinho Agora eu vou colocar Aquele pedacinho De isopor Aqui dentro Eu vou empurrando Lá pro fundo Ó, fica desse jeitinho Aqui, tá vendo? Ó, atrás do personagem Que você escolher Você cola, assim, ó Um palito de churrasco Ou um canudinho, tá? Pra ficar assim Tá vendo? Aqui nesse espaço, gente Tem o isopor Tá vendo? Eu encaixei aqui O palitinho Aí se vocês quiserem Aqui nesse vão aqui Vocês podem colocar Balinha, tá? Ou colocar um papelzinho Picado Ou um pedacinho De TNT Pra tampar o isopor Ó, tá vendo? Eu coloquei um pedacinho De TNT Ó, eu vou fazer Um bolo fake E de boleira, gente Eu vou usar O prato do micro-ondas E esse pote E o meu bolo Vai ser feito Com essa tigela Aqui da batedeira E TNT Ó, eu abri um pedaço De TNT Coloquei a tigela No meio E eu coloquei Tá vendo? O TNT Todo dentro E aí eu vou colocar Desse lado assim, ó Ó, eu quero fazer Umas bandejinhas Pra colocar os docinhos Aí eu tava procurando Umas caixas Ou de repente Uns livros, né? Que vocês podem encapar E colocar Pra fazer esse suporte Pros docinhos Mas daí eu achei As fitas, né? Essas capinhas aqui Então eu vou colocar Em cima da mesa Forrar com TNT Que vai ser aonde Vai ser colocados os docinhos Ó, galera Pra forrar Tanto a caixa Como o livro Que vocês escolherem Ou as fitas É muito fácil É só colocar aqui, ó A fita no meio Tá embrulhando Eu tô colocando Em duas Eu coloquei três fitas E nessa aqui Eu coloquei duas Se vocês quiserem Pode colocar um papel branco Aqui embaixo Ou um pedaço de TNT branco Porque senão Fica aparecendo a imagem Tá? Mas como eu queria Só mostrar pra vocês Então eu não coloquei Aí é só embrulhar Se quiser colocar Durex Pode colocar E eu tô usando Esse estampadinho Porque é o que eu tinha, tá? O azul escuro acabou E o azul claro Ia ficar muito parecido Com a toalha da mesa Então eu resolvi Usar esse estampadinho Que eu já tinha Ó, galera O painel ficou assim Tá vendo? Eu tô usando Tudo que tinha na minha casa Então tá tudo Muito amassadinho, tá? É que eu queria Dar uma dica pra vocês Então eu fui pegando As coisas que eu tinha em casa Aí o baby Eu escrevi agora Tá meio tortinho Tá vendo aqui, ó? E agora Eu vou mostrar a mesinha aqui Eu forrei com TNT Aí coloquei Tá vendo aqui, ó? As bandejinhas que eu fiz O bolo fake E o ursinho Ó, ficou assim No tema bailarina, né? Tá vendo, gente? Vocês podem usar Esse tipo de decoração Pra qualquer tema Começou a chuviscar um pouquinho aqui Mas eu vou continuar gravando Porque eu tô no meu quintal Ó, a decoração é assim, ó Ficou assim Eu usei só duas bandejas Tá bom? E eu não tinha muito tecido Tecido de bolinha Rosinha Então eu usei o que eu tinha em casa Mas eu vou deixar na descrição pra vocês O quanto vocês gastariam Se vocês tivessem que comprar tudo Tá bom? Aqui, ó Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, já sabem, né? Dá aquele joinha Se inscreva no canal Se você não é inscrito E ative o sininho Pra que vocês possam receber notificações De todos os vídeos Que eu posto novo aqui, tá bom? E deixem no comentário também o que vocês acharam E eu vou deixar aqui no link Aqui do canal, aqui, ó Algumas ideias que eu trouxe aqui no canal também De meu adversário de bolo De buraco que eu ando fazendo Com cobertura de chocolate Outro tipo de cobertura E aí eu uso topos, tá? De EVA que eu faço com personagens Pra que dê, né? Aquele toque especial no bolo E é um jeito também bacana de comemorar E também a caixinha cenário Que eu fiz pra minha filhada Que ficou muito bacana Vai ficar tudo aqui na descrição pra vocês O link, tá bom? E até o próximo vídeo E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau